Boletim News. Ofrecimento Blitz, restaurante e pizzaria. O COSAR esteve ontem na cidade de Pedreiras para cumprir dois mandados de prisão expedidos pela justiça do Maranhão contra traficantes daquela cidade. Um deles conseguiu fugir do local lá da casa onde a polícia chegou e foi baleado, mas ele conseguiu mesmo assim fugir. Um outro foi preso e também a companheira de um deles foi conduzida para a delegacia lá da cidade de Pedreiras. Nós conversamos agora há pouco com o Major Wata Anderson Araújo, comandante do COSAR, que traz mais informações para a gente sobre essa operação. O Tenente Coronel Aguiar, comandante do 19º Batalhão, solicitou a presença do COSAR, né, diante do Coronel Túlio, para que a gente fosse lá apoiar algumas operações que lá estariam acontecendo, certo? Lá tinham dois mandados de prisões em desfavor de dois traficantes lá da cidade. Um se trata do Júnior do Brandão, o outro se trata de Eric, vulgo Bocão. Então foi firmada uma operação naquela região e o COSAR foi lá para dar apoio e fortalecer as ações do 19º Batalhão. Fizemos o cerco na região, uma área de difícil acesso. Conseguimos chegar em uma das residências de um dos possíveis traficantes, conforme consta no mandato de prisão. Chegando lá, a casa foi cercada, foi verbalizado contra o mesmo, pedindo para que ele saísse da residência. Ele atirou, efetou disparos, é uma ação injusta contra a guarnição policial. De imediato, a resposta foi dada. O mesmo possivelmente foi baleado, conseguiu empreender fuga por cima da residência. Vale ressaltar que lá era uma área de difícil acesso. Também a área estava bastante escura, ele utilizou isso aí em seu favor, obtendo êxito em sua fuga. Foi feita a busca na residência, lá foi encontrado bastante droga, drogas diversas, tais como os maconha, crack. Também uma arma, possivelmente uma calibre 12 e também uma grande quantidade de dinheiro, aproximadamente 6.500 reais. Também conseguimos realizar a prisão de um segundo traficante, que também era foragido da justiça, pelo crime de homicídio e de tráfico de entorpecentes. Vulgo Bocão, possivelmente o disciplina da facção desse Júnior do Brandão. Ambos, bem como a esposa do traficante, também foi conduzido para a delegacia para os procedimentos cabíveis. Vale ressaltar que a gente recebeu informações de que o mesmo encontra-se baleado. E as buscas policiais naquela região permanecem. Muito obrigado pela sua entrevista. Quer saber da verdade? Vem para acontece.news. Boletim News. Ofrecimento Blitz Restaurante e Pizzaria.